Denis Xavier, o designer dos artistas Agora, não dá mais, já acabou Eu sei, chegou a hora Esse é o fim do nosso amor Há muito tempo tento te falar Que não pensam mais em nós Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo cala minha voz Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com outro está meu pensamento Então pra que viver de mentiras Não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpa amor, desculpa Eu vou embora, desculpa Fazer amor já não me dá prazer Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com outro está meu pensamento Então pra que viver de mentiras Então pra que viver de mentiras Desculpa amor, desculpa Desculpa amor, desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora amor Eu vou embora Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou Eu vou embora Denis Xavier, o designer dos artistas Eu sentia nada nesse momento E fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa ser que estou quebrando Nosso juramento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade É tanta saudade Chorando O meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor DJ Piston DJ Piston O estouro da mídia Desculpa se estou te ligando Amor, nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante O sonho de viver O sonho de viver a vida Devolva o meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Suge do cavaco O alagoão estourado Imaturidade da sua parte Briga nesse jeito Com quem te ama de verdade Mas só não esquece Que te dá E depois que o mundo E você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o que Um dia vai Um dia vem O Deus que me bloqueou Um dia vai desmoquear A moça que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O Deus que me bloqueou Um dia vai desmoquear Um dia vai desmoquear A moça que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai desmoquear Ele é um dia vai desmoquear Pegada de raquete Isso é João Gomes Pode dar áudio pra voltar E ele é um dia vai desmoquear Ele ama de verdade Ele é um dia vai desmoquear Vai desmoquear Vai desmoquear Mas só não esquece Que te quis E depois que o mundo gira, o mago tá aqui, na parede mete-me bem, mas eu sei que, onde alguém, desde que me bloqueou, onde a rádio esboqueia, a boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar, desde que me bloqueou, onde a rádio esboqueia, a boca que me disse adeus, vai mandar áudio pra voltar, aí sou eu quem vai rodear, meu compa de E.T. Chama, chama. 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 A partir de hoje tu não é mais rapariga Eu vou tirar você do cabané A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você Obrigado pelo carinho, Deus abençoe Puxa o sol e vai, puxa o sol e chama a esposa Puxa o sol Pode arrumar as balas que eu tô indo agora Lhe tirar daí Pode vestir as roupas Por isso que eu falo, cuidado com essas caminhadas sujas A minha família vai me desagarrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabané A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabané A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ela com o outro E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita Muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ela com outro E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita Saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando Eu não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando Eu não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando Eu não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando Só tô te desejando eu 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 Denis Xavier, o designer dos artistas Caí no lado, escuta, não dói Só tô te desejando eu Por causa dessa dor me destrói Eu não bati essa senha Eu perdi você, eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Eita sucesso Obrigado meu Deus por essa música maravilhosa Essa é a composição da Cisa Corbió, viu? Dada por Deus Obrigado meu Deus Esse amor diferenciado Me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração Nem o meu alazão eu consigo tomar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração Tirou minha concentração Nem o meu alazão eu consigo tomar Mas no final da disputa Eu pensando nela Porque acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o gol saiu Eu caí no puto que eu ia Caí no anjo de puta Não dói Dói a sorvete morena Por causa dessa Tope de história Eu não bati essa senha Caí no anjo de puta Não dói Dói a sorvete morena Por causa dessa Tope de história Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Oh 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 Mas no final da disputa Eu pensando nela Que acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o gol saiu Eu caí no puto que eu ia Caí no anjo de puta Não dói Dói a sorvete morena Por causa dessa Tope de história Eu não bati essa senha Caí no anjo de puta Não dói Dói a sorvete morena Por causa dessa Tope de história Eu não bati essa senha Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Ei, 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 ei Oh Ei, né, castanho Cê tá assim da cordão direto Encapuçado no Ceará Calouzão pro meu Piauí Terra maravilhosa, viu? Calouzão pro meu Piauí Calouzão da paixão A chama do sucesso Eu te falei pra não brincar com o meu amor Não me ouviu e outra vez você me enganou E a foto dela e a mensagem no seu celular Pra me chegar Eu sigo só E você com ela Quem ama por dois sempre acaba chorando sozinho Eu acho melhor cada um seguir o seu caminho Nem a sua melhor mentira não quer escutar Pra me chegar Eu sigo só E você com ela E não me mande mais mensagens Eu não suporto falsidade Foi você quem escolheu assim E perto dela tem de ser feliz Mas eu sei que longe de mim você Você sofre Sofre Você sofre Sofre Você sofre Sofre E perto dela tem de ser feliz Mas eu sei que longe de mim você Calouzão da paixão A chama do sucesso Quem ama por dois sempre acaba chorando sozinho Eu acho melhor cada um seguir o seu caminho Eu acho melhor cada um seguir o seu caminho Nem a sua melhor mentira não quer escutar Pra me chegar Eu sigo só E você com ela Que não me mande mais mensagens Eu não suporto falsidade E foi você quem escolheu assim E perto dela tem de ser feliz Mas eu sei que longe de mim você Você sofre 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 Você sofre 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 Você sofre 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 Você cercão Sofre 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 Sofal Sofre Sofre Se você não me quer é bem, melhor vá lá Seu silêncio me maltrata e me fez chorar Só o jogo jogou fora os meus sentimentos Se estivesse ontem é que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar e chorar pelo meu pé não Eu sou um milhão, eu sou um milhão Pergunto se você me prometer E pra sempre vai ser meu bolão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer é bem, melhor vá lá Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só o jogo jogou fora os meus sentimentos Se estivesse ontem é que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar e chorar pelo meu pé não Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer E pra sempre vai ser meu bolão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Não tem dinheiro que apague a sua traição Isso é João Gomes Eu dou o redor sem dizer Quem consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade A amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão A amor diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Tá passando explosões Bora os cards de sal E isso é João Lomir Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar ao Brasil sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faça uma canção Esquece dos problemas e vem, larga tudo e vem Larga tudo e vem, me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faça uma canção Esquece dos problemas e vem, larga tudo e vem Larga tudo e vem, me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faça uma canção Esquece os problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem, que tá tudo bem Esquece os problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Estudar em mim, bode agora, no composto moral Bora lá, Ateliê da voz, retirei a pegada de Roqueira Aia, 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 aia Não curte por você viver Eita canção, essa é a pedido da galera viu Esse aqui é pra relembrar o passado Mais ou menos assim ó Sem motivos pra sorrir É o que eu sinto quando você não está aqui E ao dormir sinto um vazio dentro de mim Que petume não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de dor e aflição Quando vou, se chorou, eu chorei também A dor de te penenar nos três metros E hoje meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Isso é pra relembrar Eu tô cansado de fingir Eu te esqueci, te amei demais Pouco a pouco eu me vejo mais e mais Sem te sentir Sem te beijar, te abraçar Tu és o sol do meu jardim Porque você me deixou mais e mais Porque você me deixou só E hoje meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Junto a mim Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Te digo eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade, vou morar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Te digo eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou morar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só uma ligaçãozinha meu filho Piscina Senna Sente a pisadinha Dennis Xavier, o designer dos artistas Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver sorrir De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido Os contatos me chamam Mas a idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi Partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você Fica sem você Minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionária Perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionária Perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionária Perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionária Perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionária Fica milionária Perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionária Perder tudo no outro dia Fica milionária Fica milionária Quem não conhece vai conhecer agora Essa canção é diferente Fica milionária Fica milionária Nesse coração Fica milionária Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Eu tô de três dias e vaqueijada E ela não cala Pra me abraçar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Eu tô de três dias e bagaceira Acorda se é ninguém A pior parte é Saber que ela não é Mas ninguém falou que dela Quem tá de poder O Raquinho com saudades Não aguento ouvir Logo eu Te jurei Te esquecer Tirar você Tirar você Da minha mente E agora Eu virei Dependente Desse coração Falta Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Eu tô de três dias e vaqueijada E ela não cala Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias e vaqueijada Depois de três dias e vaqueijada Acorda se é ninguém A pior parte é na segunda-feira Saber que ela não é Andrade Downloads Vamos ver mais Deixa eu baixinho, deixa eu baixinho Tchau E aí E aí Isso é João Gomes, é pra mexer com o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importas, gostas e não alcanças Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Eu te dedico, além da história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não de paz Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Bora meu amigo, no espelho e o telefone na minha mão Forró vídeos É pra tocar meu coração E eu tenho vídeos, música DJ Pisson, arrebentando com os corações apaixonados Não para, não fala Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos faz em vinte e poucas horas O adolescente se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde morrer vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando pede um amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado Rafaela Santos A favorita DJ Pisson, o estouro da mídia Não fala Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos faz em vinte e poucas horas Pra você sempre prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde morrer vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando pede um amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado Amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando pede um amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado Amor E eu já vou ter te superado Amor Essa é a canção diferente Fala assim ó Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudades não aguentou-me Logo eu me jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei Agora virei independente Desse coração Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Eu tô de três dias e vagueiada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Eu tô de três dias e vagueiada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Mas ninguém fale o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudades não aguentou-me Logo eu me jurei Logo eu me jurei Te esquecer Tirar você da minha mente Que agora virei E agora virei independente Desse coração Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Eu tô de três dias e vagueiada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Eu tô de três dias e vagueiada Acorda sem ninguém A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias e vagueiada E ela não tá lá A pior parte é na segunda-feira Eu tô de três dias e vagueiada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é Saber que ela não é Andrade Downloads Não vem mais, hein? Deixa eu baixinho, deixa eu baixinho Se é mais um meu parceiro Vitor Fernandes Que eu vou cantar pra galera, ó Vai minha banda, puxa o baixinho Pensa na música 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 Na pegada de Raquel Oi tá Renan aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando E seu louco e sem coração Andara liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Júnior Stavichia Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Sou seu esquema preferido Vai Luiz, puxa Luiz, vai É nada de Raquel Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa Deixa eu baixinho, Rodrigo, tudo desligado Mas ela roda E aí? Eu sou seu esquema preferido Eu sou o esquema preferido dela, viu? Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Júnior Stavichia Júnior Stavichia Diga comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E aí, tem coisa boa, gente, é o seguinte, ó Esse é João Palmeiras Eu ouviu você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu ouviu você falar lá que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar pra dançar, sabendo que pode ficar à vontade Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Tapajós, produções Fora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu ouviu você falar lá que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar E quando eu tô distante cê não quer me ligar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar pra dançar, sabendo que pode ficar à vontade Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Não esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Vem, que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Estudar em mim Estudar em mim Música Bó e agnó No composto moral Boralã Ateliê da voz Pegada de rock Música Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se quebrou E não bola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Você faz lembrar o passado, viu? Pra que viver que estamos bem Melhor separar Me dá o tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz? Quem vai querer pra sempre sem ganhar? E agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez E agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Ele e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se quebrou E não bola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Ligação Pra que viver que estamos bem Melhor separar Me dá o tempo sem ninguém Deixa rolar Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz? Quem vai querer pra sempre sem ganhar? Agora sai Agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Esse ano passado É pra tocar no coração É pra tocar no coração Alô meu Ceará Alô meu Tanto Sá Tempo bom, viu? Denis Xavier O designer dos artistas Só basta uma dose Pra querer ligar Falar umas besteiras Pedir pra voltar Ai que vontade De beijar sua boca Tô alcoolizado Cheio de saudade A mente brigando Com o coração Tô indeciso Se ligo ou não Eu vou ligar Porra nenhuma Eu vou ligar Meu paredão Pra jovinha Descer Descer do chão Eu vou ligar Porra nenhuma Eu vou ligar Meu paredão Tô aumentando o som Pra não ouvir o coração Eu vou ligar Porra nenhuma Eu vou ligar Meu paredão Pra jovinha Descer Descer do chão Eu vou ligar Porra nenhuma Eu vou ligar Meu paredão Tô aumentando o som Pra não ouvir o coração Só basta uma dose Pra quem liga Falar umas besteiras Pedir pra voltar Ai que vontade De beijar sua boca Estou alcoolizado Cheio de sal A mente brigando Com o coração Tô indeciso Se ligo ou não Eu vou ligar Porra nenhuma Eu vou ligar Meu paredão Pra jovinha Descer Descer No chão Eu vou ligar Porra nenhuma Eu vou ligar Meu paredão Lembrar da vitória Vai, vai E eu vou Ligar meu paredão Pra jovinha Descer Eu vou ligar Porra nenhuma Eu vou ligar Isso aqui é No repertório Carnaval 2021 Vamos que vem Eu tô com tudo Respeta meu bordo Vai Tira o CD Alô meus amigos Alô da minha Alô do chão Alô Primeiramente com as suas armas Já vim machucado Nas suas palavras Eu tô querendo Uma conversa Civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa vida Pois que não tem rilão Pois que não tem ritma Não tem plateia Não tem bebida Bora, China Cidade O bagulho Barreto Você mora Atacando E eu só com o Deste do truco Você sabe que a gente Não tem mara Pra viver Longe do outro Como se doação Que se escasse Procurando Procurando Só dois corações Só dois corações Meu amigo Primeiramente com as suas armas Já vim machucado Nas suas palavras Eu tô querendo Eu tô querendo Uma conversa Civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa vida Hoje não tem rilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem milita Você mora Atacando E eu só com o Deste do truco Você sabe que a gente Não tem mara Pra viver Longe do outro Como se doação Que se escasse Procurando Só dois corações Me soltando Qual é o maçom Você mora Atacando E eu só com o Deste do truco Você sabe que a gente Não tem mara Pra viver Longe do outro Como se doação Que se escasse Procurando Procurando Só dois corações Me soltando Qual é o maçom Vai, pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito De te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Vai Mas quem eu tô querendo Mesmo reenganar Fica difícil E até chato duvidar Sentir o fogo Como eu Se misturar Com o seu Vamos levar junto Essa briga Lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo Aí tem jeito Ou não tem Eu e você Meu bem Já sei o irritado Meu lição dobrado Já tá tudo bagunçado E o seu cheiro do meu quarto Tá de brincadeira Já que esquecer De tudo que aconteceu Aproveite mais o amor Comigo a noite inteira Meu lição dobrado Já tá tudo bagunçado E o seu cheiro do meu quarto Tá de brincadeira Já que esquecer De tudo que aconteceu Com você, abusei de desamor Com briga a noite inteira E assim, me defende nesse ponto do dia E o maridão, parado com os cursos Campo da Graça Vamos levar junto essa briga lá no quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo Aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado O meu ensaio dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro do meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Pelo sol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro do meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira E galera de Teresina Meu amigo Lias Calopra, Zona, Júlio Ferraz Alô, Teu Santos A galera do Sergipe É nóis Revança a rodar Maravilhosa Vídeo musicais Você vai ficar na porta aberta para o nosso encontro E meia noite eu tô aí em ponto Daquele vejo pra gente se amar Mas sempre que eu tô aqui olhando Tô desligado E você sabia disfarçado Com seu marido na nota Eu sei que cê tava carente Você me falou Mas a verdade foi eu que gostou Quando a gente... Atenção a nota não canta 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 Se sentir saudade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama de horror Que não sabe na sala, na rede avalha Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor É cheiro a sedente, vai no barril Produtos, rei de ouro Marilhé, eu sou Você vai deixar a porta aberta para o nosso irmão E a meia-noite eu aí conto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô entendendo esse irmão E você sabe ficar disfarçado Do seu marido anotar Eu sei que cê tava aqui Cadê o guto do gozo? Afogando a gaseira É aqui Cala a gente fez amor Cê tá em meu lado Vai caminhão Vai caminhão Vou levar a gente Me chama que eu vou E nos amaraçar Lala, ele é amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tá em meu lado Exato, em guarda da rodada Se se desagradar Se se desagradar Se se desagradar Se se desagradar E nos amaraçar Lala, ele é amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua casa A gente faz amor A gente faz amor Açaí Mania Grupo Filho do Mato Alô, parceiro Marconi Lá de São Paulo Alô, meu truta Renato, rei da gera Parceiro João Paulo Gela Goela Denis Xavier O designer dos artistas Vamos lá Olha o sucesso Arruma a sua amada Que eu vim pra tirar Você do carro A minha família Vai me dizer não Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Cê vai ser minha mulher A partir de hoje Cê não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Cê vai ser minha mulher Eu vou tirar Cê do carro A partir de hoje Cê não é mais raparinha Você vai ser A mulher da minha vida Cê vai ser minha mulher Arruma a sua amada Que eu vim pra tirar Cê de ver Cê vai ser minha mulher Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me dizer que você não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de onde você vai ser minha mulher Eu vou tirar você, camarada A partir de onde você não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida Vamos dar mais uma? Eu sei que você não fez me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Diz que seu seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate de escoba assado numa arritmia E o meu coração não consegue entender E tá chamando você Ele bate de noite e de dia Bate de escoba assado numa arritmia Eu sei que você foi sincera demais Diz que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate de escoba assado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate de noite e de dia Ele chama seu nome de noite e de dia Bate de escoba assado numa arritmia Toma junto aí, toma junto aí Toma junto aí, toma junto aí Olha o repertório da Vale Serra e saia rolar Sucesso meu amigo estilizado Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se eu tenho a gente se bater na rua Eu vou em algum lugar nessa cidade Fique-se de que acabou o amor É se você quiser sua amizade Sem muita intimidade Canta no ar É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser sua amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Eu não tô entendendo nada Nem ninguém tá me explicando Porque tudo na vida passa Só você não tá passando Tô procurando um jeito de esquecer Mas não tem jeito Você me tirou do eixo Fiquei parado no seu beijo É amor Eu tô sentindo por você É amor E só quem ama consegue entender É amor Eu tô sentindo por você É amor E só quem ama consegue entender Eu não tô entendendo nada Nem ninguém tá me explicando Porque tudo na vida passa Porque tudo na vida passa É amor Amor Eu tô sentindo por você É amor E só quem ama consegue entender R10, prações Agora o nome Paulino Chorou, garoto É amor É amor É amor É amor É amor Eu tô sentindo por você É amor É amor É amor É amor É amor Quem vai pagar o preço Quem vai pagar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Só pra te avisar Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço Quem vai pagar o preço Quem vai pagar o preço De uma tonelada de solidão Tá estranha calada Nunca fala nada Não liga e não dará atenção E eu tô dando meu máximo Desse amomínio Dentro do seu coração E então pra que ficar Desse jeito Se eu tenho que te implorar Todo dia um beijo Não deu certo Sua tentativa De me amar direito Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Alô, meu parceiro Pacheca Alô, Wendel das linhas Se canção pra vocês E os irmãos Em nome de 888 Bebs Esse é diferente Vai dar a pegada De um roteiro Diferença Não vista essa roupa Por favor Meu coração Pode pensar Que é despedida Vamos fingir Que o sol Ainda não chegou E fica nessa cama Pro resto da vida Não diz que acabou Porque só de pensar Já dói Eu sozinho Nesse quarto Sem você Só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Meu medo é te deixar E tomar em outra boca E não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Se eu ver você Dando pra outro Amor Que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica Fica Rafaela Santos A favorita Não diz que acabou Porque só de pensar Porque só de pensar Já dói Eu sozinho Nesse quarto Sem você Só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Meu medo é te deixar E tomar em outra boca E não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Se eu ver você Dando pra outro Amor Que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica Vai Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Meu medo é te deixar E tomar em outra boca E não volta mais Fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Se eu ver você Dando pra outro Amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica Vai Fica Vai Eu gosto de você Eu e minha namorada a gente estava agarrada Até que o meu amor perdeu o copo de rio Ela perde o controle, ela fica me palinha Tá todo mundo olhando, a minha patricinha tá gravada Tá doidão, ela desce até o chão Já tô ficando o outro, é que situação me vai descer Ela não para de dançar, e vai descer, e vai descer Ela não para de dançar, e vai descer, e vai descer Ela não para de dançar Amor assim não dá, amor assim não dá Olha que eu gosto de você, 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 você Eu ajudo você, 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 você Eu ajudo você, 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 você Eu ajudo você, você Mas eu e minha namorada a gente estava agarrada Até que o meu amor tomou nada e o juventude Ela perde o controle, ela fica me palinha Tá todo mundo olhando, a minha patricinha tá gravada Ela tá todo mundo olhando, ela desce até o chão E tô perdendo hoje, olha que situação Vai descer, descer, perder a linha devagar Vai descer, descer, ela não para de dançar Amor assim não dá, amor assim não dá Eu acho de você, 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 você Eu acho de você Alô, Tiago Mix, Tiago Mix Eu acho de você, 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 você Eu acho de você, 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 você Vai descer, eu gosto de você, você, você Eu acho de você, você, você Cê tá sinto a mão de André de Cabo Sato, meu senhor Alô Grigui Alô Grigui, vim cá, barrei mais O menino estourou, então vamos tomar uma As liga já tá chegando, os paredão tá tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As liga já tá tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As liga já tá chegando, os paredão tá O menino estourou, então vamos tomar uma As liga já tá chegando, os paredão já tá Tudo calhada, tudo calhada Galera, deixa uma pessoa Quem é isso, o grama faz Onde você deixou Toda a lua só no ar, urubá 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 Na CD, na CD, na CD Calor da Paixela A chama, sucesso Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda Eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai ai Aí eu bebo todas, ai É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Aí pra curtir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde morar Que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra mim dizer Que iria assumir Desculpa, perdoa E o que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu te rei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te rei Ontem sonhei Você dormindo abraçado comigo Era tão lindo nosso amor E quando acordei E não te vi do meu lado Eu chorei Como eu chorei Já te falei que sou comprometido E que também amo os meus filhos E nunca vou fazer sofrer Porque não deixa tudo como está A gente continua a se amar Escondido Escondido Porque não deixa ela pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar em nada Nada Na minha mente Só da você Calor da paixão A chama do sucesso